Fala pessoal, aqui é o Mário Vergara com mais uma Pronunciation Tip. Hoje eu vou te ensinar a falar corretamente a palavra fruta em inglês. O problema dessa palavra é que a gente tende a falar fruit, né? Fruit, fruit, porque tem um i ali no meio, né? Fruit, fruit, só que a pronúncia correta não é fruit. A pronúncia correta dessa palavra é simplesmente, pega aí, treina comigo, fruit. É só um fru e aí tem um u longo. Imagina que não tem i, que é só um u compridão. Fruit. E um tzinho bem levezinho no final. Fruit. 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 Então, não fale fruit, fale simplesmente fruit. Fruit. Treine aí. Fruit. E aí, curtiu o vídeo? Então deixa um comentário aqui pra mim dizendo quais palavras você acha difícil de falar em inglês e gostaria que eu fizesse um vídeo aqui ensinando que aí eu faço um vídeo exclusivo pra você. E aí, vamos lá.